Me conta, Ana, como é que você tá se sentindo nesse momento? Eu vou até colocar mais dois aqui. Eu tô me sentindo... Nossa, eu tô me sentindo assim como se tivesse renascido, de verdade. Eu tô me sentindo com uma energia como faz muito tempo que eu não sentia e... Como eu posso falar? Com vontade de sair e realizar muitos sonhos. Parece que tava tudo preso, assim, sabe? Como uma árvore dando frutos. É isso. Só. Que lindo. Ana, se você pudesse trazer uma materialização disso, assim, em nota, em escala, só pra gente ter uma ideia, né, do que aconteceu aqui hoje. 0 a 10, assim, antes, o teu estado em relação ao que você buscou hoje, 0 sendo péssimo e 10, ótimo. E agora? O que você acha que mudou, assim? Posso falar que a nota tava 1. Não vou dizer 0 porque eu vinha... Nunca desisti. Então, não vou dar 0. Mas agora é muito mais que um 10. Uau! Eu consigo enxergar, sabe? Aquilo que eu quero buscar. É isso. Nossa, gratidão. Gratidão mesmo. Inclusive, a gente tá gravando isso aqui, né? Porque, de fato, é muito lindo esse processo que você mesmo se permitiu passar. Que você merece. Que você se entregou pela tua fé, pela tua entrega. E essa luz aí, eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos que já foram vividos aqui hoje, né? Que a gente manifestou, que a gente sentiu na pele. E assim, a primeira sessão, a primeira sessão, eu achei que já tinha trabalhado, sim. E como que a segunda completou a primeira? Eu senti isso, que faltava ainda alguma coisa. Então, foi isso, né? Perfeito. Perfeito. E assim, a primeira sessão, eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos que já foram vividos aqui hoje. E assim, a primeira sessão, eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos que já foram vividos aqui hoje.